E hoje ele está criando um jeito para tirar a vitória. Eu creio, Jesus! Sabe o que eu acho interessante no texto de Ana, 1 Samuel, capítulo 1 e 8? Que Ana não mudou de endereço, não. Ana não podia pegar as barras dela, fechar a barra e me envolve o óleo. Hã? E vou fugir daqui, aqui eu sou humilhada. Ana disse aqui, eu choro, mas é pra meu vô que ela dá a vitória. Eu creio, Jesus! Aleluia! Alguém diz Ana, vai ficar aí, mas ela vai ficar na vergonha, ela vai dizer, não, senhor, eu conheço Deus que cria, olha só. Aleluia! E eu sempre perguntei, porque tem que ter uma situação de me fechar a barra e ele vai abrir no tempo dele, não é? Oh, minha Deus! Quando ela transfere a responsabilidade e fala, mas o senhor me deu, não é bem meu, é teu? Deus fala assim, gostei do negócio. Deus foi lá abrir a barra e agora eu estou vendo pernina, com a boca fechada, levantando a mão e dizendo assim, realmente, o teu Deus, ele é fiel. Eu creio, Jesus! Aleluia! E uma metodológica diz que pessoas, mulheres que eram mães mais de uma vez, eram obrigadas a ajudar a não paga que era feia a mãe de primeira viagem. Em outras palavras, quem não queria vai ter que pôr a mão no arado pra fazer, olha que coisa aí. Glória a Deus! Aleluia! Quem não acreditar que Deus vai te levantar, vai ter que ir, 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 vai ter que ir. Vamos lá no fundo dessa origreça na casa dela? Glória a Deus! Aleluia! Eu creio, Deus que cria a pessoa aí, criou um jeito pra dar vitória pra ela. Eu creio. Você tem isso, igreja? Eu creio, Jesus! Eu creio, Jesus! Vai parecer brincadeira, mas não é não, Deus está aqui no jeito pra dar vitória pra você. Eu creio, Jesus! Atos, capítulo 2, para que Pedro foi preso, e você poderia ficar aqui até amanhã falando que Deus diz que cria, porque ele queria muita coisa. Atos, capítulo 2, para que Pedro foi preso, porque o povo queria ver as outras, desculpa a expressão, queria ver a miséria da igreja. Eu vim pra falar que prenderam Pedro, perguntaram quem que está no auge aí, porque Pedro era um cheio de inscrição, Pedro, então pega ele, nós vamos matar Pedro na Páscoa. Prenderam a vida de Pedro, dizendo vai morrer na Páscoa. E outras palavras, colocaram cartaz, passaram no Facebook, dizendo...